Agora é hora de alenhar, vamos sorrir e cantar O mundo não se leva a mágoa, vamos sorrir e cantar Corora de alegria, vamos sorrir e cantar O mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar Lá, 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 lá Lá, 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 Olá, boa noite, nesse primeiro domingo sem o apresentador que inventou o domingo na TV. E como a gente vai sentir falta daquela gargalhada inconfundível, né? Do mestre de cerimônias brincalhão, afiado, dono de um carisma sem igual. O programa de hoje reverencia o gênio Silvio Santos. O sentimento de um país no depoimento de um parceiro de vida. A televisão vai continuar, mas o amigo não. Só a saudade. Saudade e gratidão. Silvio, o descobridor de talentos. Meu coração veio parar na boca quando ele me chama no camarim para conversar, porque eu era cantora na época. Duas entrevistas exclusivas. Sônia Bride conversou com Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos. Tive a oportunidade de sentar com ele, ouvir conselhos, coisas que eu não tive na infância. E Fausto Silva recebeu Renata Ceribelli. O único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos. Cenoura Abravanel, carioca, nascido aqui na Lapa, centro boêmio do Rio, recebeu em vida uma de suas maiores homenagens. Ser enredo na Marquês de Sabucaí. Quem nunca tentou imitar os trejeitos inconfundíveis do maior apresentador do Brasil? Será que eu já dei um chimito? Eu não sei, eu não sei. Como não existe programa Silvio Santos sem elas, reunimos as colegas de trabalho. E a caravane de São Bernardo do Campo. O reconhecimento de apresentadores que aprenderam vendo Silvio na TV. Não ter medo de errar, brincar consigo mesmo. Prestar atenção nas pessoas. E o Fantástico de hoje destaca também. Uma investigação na Amazônia. Como um médico conseguiu se tornar dono de uma imensidão de floresta. As fraudes foram montadas com a participação de órgãos oficiais. A tragédia da Voepaz. Na Áustria, num simulador de ATERR 500, a gente veio entender melhor o que aconteceu no acidente de Vinheta. E tem estreia no Show da Vida. Sabrina Sato tá de volta. Vamos conferir o que é verdade e o que não é bem assim nas redes sociais. Olá, mais um! Pega! É a nova temporada de Essa Eu Quero Ver. Esta noite no Fantástico, que agora vai relembrar os quadros antológicos do programa Silvio Santos. É claro que ele não precisava de apresentações. Só que ele fazia questão de chegar dizendo quem era. E nesse lá-lá-lá, Silvio ia convocando e puxando a filha. Eu retrava pulando, dançando e dando cambalhota. Era o momento... Essa música é clássica, né? Sérgio e o Alango. Eu tinha que dar duas voltinhas. Ah, tinha que dar duas voltinhas? É, assim, eu criei. Aí eu gostei. Ele fazia assim, mais uma. E geralmente ele parava, mostrava a sainha. Comigo ele parava, porque era curto. Hoje eu não usaria. Eu não sei como eu usava. Eu não sei. Ele gostava de perna. E sem meia. Tá. Não podia usar meia? De jeito nenhum. Entrava marcando o ritmo, dando risada, sei lá, jogando pra cima, como ele sempre gostou que a gente fizesse. O show de caloros marcou a televisão brasileira. Só no SBT ficou no ar com Silvio Santos por mais de 15 anos. Como o Silvio Santos é um cara visionário. Quem fez essa obra-prima, essa abertura do júri do show de caloros? Lá, 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 lá. E o Nelson Rubens, dá. Eu fugia dele. Eu fugia dele, sabe? Das dois tarifas. Essas. São soviética. Altera completamente e transforma a letra, na verdade, na apresentação dos jurados. A repetição faz muito parte da linguagem do Silvio Santos. Todo mundo memorizou. Tudo estratégia de um comunicador que escolheu a dedo cada um que se sentaria nas cadeiras dos jurados. Bom, o Sérgio, maluco de pedra. O que que é isso aí? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? A Sônia é mais doce. Ela é mais, né? É generosa. Ah, patrão, o cancão é uma coisa que contagia, né? E elas estavam animadíssimas. Três. Um gritinho e tudo. Foi um show ótimo. Três cruzados. Três cruzados. Você era que tipo, assim? Eu era bozinha. E tudo que ninguém queria fazer. Flor, você vai ter que fazer aquela pergunta. Pedro de Lara tinha aquela coisa, daquele personagem que ele criou. Mas eu bravo no sentido de, eu não admito que você venha a cantar com esse decote. A Araci era muito exigente, mas a Araci foi uma das maiores cantoras que o Brasil conheceu, né? A coisa aqui tá piorando, Silvio. Eu tenho até que... E Décio era o rabugento criterioso. Eram sete jurados. Era jurado pra caramba, né? Ele tinha uma espécie de um código com a gente que ele sinalizava quando alguém perdia a mão. Então, quando ele percebia que o cara estava tendo nota máxima de todo mundo, ele sinalizava. Mas ele não gostava que todo mundo ganhasse nota máxima? Não, não tinha nada contra. Mas é que quando isso acontece muito, não existe um padrão de qualidade. Vou contar um truque aqui que tinha. Assim é pra correr. Assim é pra correr? Pra dar o risco ao programa. Olha, eu gostei muito. Ele foi muito bem. Lá vai levar dez cru cru. Daquela época era cruzado. Ele falava cru cru. Aí quando ele fazia assim, você tinha que inventar alguma coisa. Então você tinha que ter muita habilidade. Como é que era o movimento pra ele? Ele fazia assim. Sérgio Malandro, quando tu vai no show. Assim é pra eu criar alguma coisa. Era muito improviso. Era uma coisa que, se fosse combinado, até quando o entrevistado ia lá, a Xuxa falou eu quero ter gêmeos. O Pedro de Águia ficou fazendo tipo. Tô aqui. Entendeu? É verdade que lá no México você teve um flerte com aquele garotinho. Que era garotinho, era menino. Agora cresceu, Silvio. É o Luiz Miguel. Não, brincaram comigo que ele podia ser meu paquinho. Era um programa de humor com calouros. Esse foi o grande segredo. Tinha malabarista, tinha cantor, tinha músico, instrumentista, tinha bailarino, tinha mágico, tinha sei lá. Ele sempre gostou muito da participação de crianças. E ele bancava o chato. Sempre. Porque ele sabia que quando ele bancasse o chato, a criança ia aceitar um desafio. Na minha casa. Era uma estratégia, claro. Luiz tinha quatro anos de idade na época. Era o ano 2000. Seu Santos me propôs o desafio de cantar músicas da minha banda preferida, Raça Negra, por Girassol. E se o Girassol levantasse e se mexesse, eu ganharia a foto com Raça Negra. Mas claro que não foi tão fácil assim, né? Eu tô fingindo que tô chorando, falei pra ele. Essas lágrimas são lágrimas de ator? Não! E você chora por quê? Porque você ama o Raça Negra? Aham! Te amo, mas filho, a fugir desse amor. O programa era outro sucesso estrondoso de Silvio. O Silvio Santos tinha tantos programas, mas tantos programas, que fica difícil acreditar que um único homem tinha fôlego pra estar à frente de várias atrações. E tá tudo muito fresco na nossa memória, né? Quer ver? Basta uma pergunta. Pablo, qual é a música, Pablo? Basta uma frase. Oi, Mari, troca o televisor colorido por um chifre de Boi, Mari. Sim ou não? Sim! Se não desse certo ganhar na prova do foguetinho, daria pra apelar, quem sabe, pra um cenário com sol dourado, arco-íris e uma porta. Vamos abrir as portas da esperança! Olha só! Caso abrisse, um sonho seria realizado. Agora, o namoro na TV. Durante 20 anos, Silvio também uniu casais em programas de romance como Namoro na TV, Quer Namorar Comigo e Em Nome do Amor. Ariane, é namoro ou amizade? Namoro! Namoro! No caso da Alessandra e do Luiz, do Espírito Santo, foi uma reunião. Na época eu tava separada do meu esposo, há quase um ano, e ele mandou a carta pro programa Em Nome do Amor. Depois disse, ah, isso é coisa de televisão, isso não existe não. Aí a gente recebeu, recebeu este telegrama, na época, no trabalho, pra poder comparecer em São Paulo. Os dois reataram. Tivemos mais uma menina, a gente tinha só os dois meninos, e fomos tocando a vida. E quem casa, quer casa. O dia de você ganhar na sua casa própria, ele mora na Vila Petrópolis. Teve muito amor, mas também teve... Um milhão de reais! Ganhou um milhão de reais! Lembranças que vão ficar na memória de quem viu o Silvio uma única vez, como Luiz, e de quem acompanhou o patrão por toda a vida. Ele sempre foi a minha vida. Sempre, é. Aquela coisa de criança, né? Aquele sorriso me arrebatou. Já chegou, já chegou! Se você gostou de reais! Vai ficar, vai ficar! Se você gostou de reais! Já que é o programa acabar! Aí! Não dá pra falar de televisão sem falar de Silvio Santos. Ele foi à televisão, sabe? Minha vida toda, eu passei vendo Silvio Santos. Todo domingo eu tava lá. Eu lembro que na época eu não tinha televisão na minha casa. E eu vi ele da casa das pessoas, né? Então, falar dele é difícil. Mais simpáticos são vocês de casa, que ligam pra cá, que assistem o programa, um pedacinho, um pedaço e uma pedação. Não existe aqui na face da terra um representador tão maravilhoso como Silvio Santos. Silvio Santos nasceu pobre, não nasceu rico, teve que trabalhar até o que ele teve. Um exemplo que ele nos deu de empreendedorismo, de consistência e de vitória. Tinha uma linguagem boa, carisma e consegui aprender o povo brasileiro e um cara irreverente. Sempre tinha uma resposta pra tudo, sempre muito espontânea. Era aquele tio brincalhão, aquele tio que tava trazendo alegria pra gente. Com o Silvio Santos não tinha domingo triste. Você foi um ícone da TV brasileira. Você ficou pastora. Ele vai deixar muita saudade dos nossos orações. Olha como é que é. É pulando. Daí, ó. Essa noite nós juntos vamos entrar num túnel do tempo. Já entramos, né? E pessoal, falar de Silvio Santos é falar também de suas colegas de trabalho. A plateia cativa das gravações em estúdio. A maioria chegava em caravanas, principalmente de São Paulo e das cidades vizinhas ali. E hoje a gente convidou algumas dessas colegas a fazer uma viagem nostálgica e cheia de emoção a bordo de um ônibus. A caravana de São Bernardo do Campo. Essa caravana vim de onde? Essa pergunta elas ouviram várias vezes. E quem não viu? Vocês, então, são as colegas de trabalho do Silvio Santos. Sim! Eu tô vendo até aqui alguns crachás. Ana Maria, Geni, Maria da Conceição. Tentas outras que saíam de casa pra bater ponto na plateia de Silvio Santos. De onde é, Sandra? De Taipas. Quem é que tá em vaga? E você vem com a caravana de ônibus? Da Vila Verde! Quais eram os bordões que vocês mais gostavam? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer ser cruzado? Quem quer ser cruzado? Quem quer ser cruzado? Quem quer ser cruzado? Eu gritava muito, aplaudia muito pra ser chamada. E toda vez que ele me chamava, eu sempre saía com dinheirinho. Toda vez. Participar da plateia era mais que um passeio. Era um compromisso. Com a diversão. Com a gargalhada sufocada durante a semana inteira de trabalho. O único programa que ele fez, né? Estive lá. E graças a Deus, eu vou levar essa imagem dele quando eu vi a última vez comigo. Vieram cinco ônibus, trazendo duzentas pessoas para o auditório. Duzentas pessoas que vieram a algumas dos partidos. A gente era cem por cento do programa também. Era muito, muito, muito emocionante. Eu tenho essa impressão de que a plateia era a alma do programa. Sim, era. Ele fazia o programa cem por cento com a plateia. Isso que deixava todo mundo muito feliz. A gente acaba querendo chorar. Além de estar feliz por toda a trajetória e ter ido pro programa, tem a tristeza do mesmo. Claudete participa de caravanas há 27 anos. Já aconteceu do Silvio me chamar lá na frente e se esconder atrás de mim. Por conta do meu tamanho, porque eu tenho um metro e noventa de altura. Ele tirava sarro dele, brincava com a senhora. Sim, brincava muito. Entre tantas caravaneiras, um caravaneiro, um colega de trabalho, Silvio Santos. Ele se lembra do que teve que fazer para entrar nas plateias que eram tomadas por mulheres. Eu estava fantasiado de cozinheira. Eu estava com um avental branco, uma roupa branca, um chapéu de cozinheira e uma colher de pau na mão. Quem é a caravaneira mais experiente, a mais veterana? A Rosângela. A Rosângela. Quem é o Silvio Santos para a senhora, a Rosângela? Muita alegria, aquele riso lindo, maravilhoso, né? O tio Silvio é muito bom. Muito dinheiro, muito aviãozinho. Para essa outra colega de trabalho, o aviãozinho é um pequeno tesouro. Guardo na caixinha porque para mim é uma joia rara e eu sempre tive um sonho de conhecer o Silvio. E esses aviõezinhos, eles me lembram os momentos que eu estive ao lado dele. No caso dela, ela conseguiu guardar. Eu eternizei em uma foto porque acabei gastando. Mas eternizei em foto para guardar. Você gastou o dinheiro do aviãozinho? O dinheiro do aviãozinho. Não deu para guardar? Eu peguei um aviãozinho uma vez, porque já faz anos, e eu levei para o salão de cabeleireiro. Nossa, as cabeleireiras enlouqueceram. Paguei com o aviãozinho do tio Silvio. Mas dá para dizer que as colegas de trabalho de Silvio Santos não estavam só no estúdio. Estavam em qualquer lugar. Muitas caravanas do sofá de casa. Com quantas ruas como essa, se faz um auditório tão popular, ou a de uma periferia, como tantas que Silvio Santos levou para dentro de seus programas. O público para ele era tudo. A plateia era tão importante que a sala de estar virava ela própria também uma plateia. Eu vou conhecer agora um pequeno auditório, dividido por três gerações de uma família. E aí, pessoal? Tudo bem? Boa senhora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Vocês são da caravana de onde? Ferraz, Vasco, Celso. É uma cidade da grande São Paulo. Vocês faziam também as brincadeiras? Vocês cantavam juntos? Sim, sim, sim. Não precisava sair para se divertir. Era como se estivessem lá, pertinho dele, todos os domingos. Tentando ouvir para responder, acertar, cantar junto, cantar junto. Borboletas sempre voltam. E o seu jardim sou eu. Acertou. O que importa não é acertar, o que importa é a diversão. Participar, né? Estar com a família. Foi coisa da nossa infância, foi coisa gostosa. A gente vai trazendo para o neto, para o sobrinho, para a filha, para a minha nora e para todo mundo. Uma coisa que passou de família, de geração para geração. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar, esta alegria. Quem é Silvio Santos? Silvio Santos é um homem que, ele usou a inteligência dele para alegrar o mundo em volta dele. Muitas vezes as pessoas podiam estar ali parada, entristecida e ele vinha e com alegria dele, ele levantava o astral das pessoas. Ninguém queria perder o Silvio Santos. Essa é a realidade. Ninguém queria ouvir a notícia. Faleceu o Silvio Santos. Ninguém queria ouvir isso. Você vê aquela pessoa ali todos os domingos, todos os domingos, e você acha assim, que aquela pessoa vai ficar na televisão para o resto da vida. É como se fosse parte da família, né? Hoje é dia de alegria, mas lá no céu. A todos vocês de casa, muito obrigado. A todos vocês do auditório também, muito obrigado. E num domingo como esse, para onde essa caravana vai? Vai fazer um último retrato. Bom, essa caravana, na verdade, não acaba, né? Não! Não! Eu amo! Minha alegria! Vamos sorrir e cantar! Os mundos não se levam a nada! Vamos sorrir e cantar! São memórias de muito afeto. E o corpo do apresentador Silvio Santos foi enterrado em São Paulo. A cerimônia seguiu ritos judaicos e foi reservada à família e amigos próximos. A cerimônia foi hoje de manhã no cemitério israelita. Eu cresci assistindo o Silvio Santos. É? É, estou com 61 anos. Ele foi tudo de bom. Na porta, os fãs foram retribuir a alegria que receberam em tantos domingos. Essa homenagem, eu vou lhe falar pra você, é muito pequenininha. Se eu pudesse, eu fazia maior do tamanho do mundo inteiro. Porque Silvio Santos merece. E pouco depois das nove da manhã, os carros da família saíram. Obrigada! Obrigada! Ontem, as filhas explicaram numa nota. Ele pediu pra que, assim que partisse, o levássemos para o cemitério e fizéssemos uma pequena cerimônia judaica. Pra que não explorássemos a sua passagem. Da vida, o animador de auditório quis sair discretamente. Sem uma despedida do público de quem foi íntimo por mais de 60 anos. Hoje, o presidente Lula falou sobre a admiração dele por Silvio Santos. Inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão desse país. E quem tem a minha idade, viveu pelo menos metade dela vendo o Silvio Santos. Tem pessoas que não morrem. E as homenagens vieram até das estrelas. Roberto Carlos. Eu quero pedir a vocês um minuto de aplauso para o meu querido amigo, querido, maravilhoso de todos nós. Esse cara fantástico, Silvio Santos. Um minuto. O cantor Julio Iglesias publicou Morreu um amigo meu de alma. Silvio Santos, a quem eu admirava muitíssimo, um grande criador brasileiro que eu adorava. Os atores que interpretaram Kiko e Dona Florinda no seriado Chaves, também prestaram homenagens. Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Xespirito. Esse legado e tudo o que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. A filha que ele chamava de número um, Cíntia Bravanel, agradeceu cada conversa, lição de vida e o amor do pai. A caçula, Patrícia, escreveu Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia do quanto. O marido dela, Fábio Faria, também disse numa rede social O Silvio Santos é o maior apresentador da história do Brasil e se tornou o homem mais amado do país porque por trás existe o Cênor Abravanel, que é um homem de verdade, de hábitos e vida simples, íntegro e que tem muito respeito pelas pessoas. O jogador de futebol Pato, casado com a filha de Silvio, Rebeca, publicou um vídeo do neto de sete meses com o avô. Na legenda, sentiremos saudades de você. Eu, mamãe e papai te amaremos pra sempre. Silvio também era conhecido como o homem do baú por ser dono do baú da felicidade que distribui prêmios em troca de mensalidades. Mas por trás do empresário de sucesso, tinha uma pessoa generosa e tímida como conta agora pra gente o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega Amigo de Silvio Santos, por mais de setenta anos. Minhas queridas amigas e colegas. E eu gostaria de falar do amigo, não do artista. Porque ele não era o artista, ele era meu amigo. Carlos Alberto de Nóbrega recebeu Fantástico em casa ontem. Pra falar... ...na década de cinquenta. Eu tinha dezoito anos de idade, ele tinha vinte e quatro. Foi o começo de carreira. E nós tivemos uma afinidade muito grande. O Silvio era muito tímido. E ele era locutor comercial do meu pai, do programa Néu de Nóbrega. Ele era tímido? Ele era tímido. Ele foi. É difícil de falar ele no passado. O ano era mil novecentos e cinquenta e oito. O baú da felicidade pertencia a Manuel de Nóbrega. Mas a empresa ia mal das pernas, quase falindo. Meu pai ligou pro Silvio. Silvio, preciso que você me ajude. Porque eu tô ferrado. Eu não posso ter meu nome sujo. Toma conta disso pra mim. No final do ano, ele já tinha salvo o meu pai dessa vergonha. E o meu pai disse, não, Silvio. Tom, você já me ajudou, já me tirou do buraco. O baú é meu. Fica com ele pra você. Silvio transformou o problema num enorme sucesso. E no esforço de crescer esse negócio, impulsionar esse negócio, ele começa a ver que a televisão é o melhor veículo pra fazer isso. Na televisão, se transforma num comunicador absolutamente extraordinário, original, diferente de todos os outros. Ele fazia parte de quem tava na plateia, que eram os colegas de trabalho dele, e fazia parte da audiência que estava em casa. O Silvio Santos sempre representou essa alegria, com o sorriso dele, porque ele tinha o maior prazer em fazer televisão. E era espontâneo, era da alma dele. Nos anos 70, Silvio ganhou a concessão de um canal só pra ele. Naquela época, Manoel de Nóbrega já estava muito doente. Meu pai teve um câncer. E o Silvio falou, Carlos, você sabe que teu pai não chega no fim do ano, né? Eu falei, sei, Silvio. Eu quero que você saiba de uma coisa. O que o dinheiro puder comprar, o Manoel vai ter. E o Silvio pagou todo o tratamento do meu pai. Quando eu digo todo, era todo. De uma gás, de três cirurgias. Ele nunca me pediu um recibo. Ele tinha vergonha de ser bondoso. Vergonha? Vergonha, isso eu te garanto. Pelo 70 anos de amizade que nós tivemos. O Silvio tinha... Ele era uma pessoa boa. Silvio Santos não gostava de dar entrevistas, não participava de programas de TV que não fossem os seus, mas chegou a abrir uma exceção. Certa vez, na Praça Nossa, pegou Carlos Alberto de Nóbrega de surpresa. E os dois ficaram bem emocionados. Ele falou uma hora e meia, sem intervalo comercial. Foi combinado ou o senhor não sabia que ele ia aparecer? Ninguém sabia. Sentou no banco e começou a falar. Ele começou a falar sobre a vida dele, da gratidão que ele tinha pelo meu pai, da nossa amizade. Você hoje está sentado nesse banco, Carlos. E se não fosse ele, nós não teríamos esse banco, nem essa televisão. Você está no banco. Era 1987. E a surpresa tinha um motivo. Carlos Alberto de Nóbrega tinha acabado de voltar para o SBT, depois de 11 anos brigado com Silvio Santos. Porque eu sentia... Deixa eu falar isso, por favor. Eu sentia a saudade do Silvio. Esses 11 anos... Começou uma hora que começou a fazer falta. Cara, pela vida dos meus netos, da minha filha, que estão aqui assistindo isso. Eu sonhava com o Silvio. E meu pai entrava no sonho. Vai lá, dá um abraço, Silvio. Se eu sou irmão... Não quero ver vocês brigarem. Você veio como meu irmão. Você veio como meu amigo. Você veio... Como... Como... Uma pessoa... Que vai me ajudar... A fazer aquilo que o seu pai gostaria de fazer comigo. E fui jantar com ele. Nós nos abraçamos. Com muita força. Falou, porra, cara. Por quê? Por que que nós vivemos, cara? Esse era um dos segredos do homem. Ele vivia a televisão. A televisão era a vida dele. O Silvio era um... Foi um gênio, um monstro. A televisão vai continuar. Mas o amigo, não. Só a saudade. Um beijo, Carlos Alberto. Pessoal, agora há pouco a gente disse que Patrícia Abravanel é a filha caçula do Silvio Santos. Não é. A filha caçula é a Renata. Desculpa pelo erro. E já já a gente volta com a cobertura em homenagem a Silvio Santos. Mais lembranças, muitas histórias. E logo depois dos comerciais, tem estreia no Show da Vida. A seguir, Sabrina Sato volta com tudo. A brincadeira de expectativa e realidade no Japão, que aparece nas redes sociais. Start BD. Oh! Funcionou. Start BD funcionou. Eu tô passada. É a nova temporada de Essa Eu Quero Ver. Sabe aqueles vídeos incríveis de viagens pelo mundo? Pois é, nem tudo é como parece nas redes sociais. Ano passado, a Sabrina Sato foi até a Itália pra conferir se o que tá no celular é mesmo verdade ou se tem um certo exagero ali. Agora ela tá de volta com um novo destino, o Japão. Eu não disse que tinha estreia? É a segunda temporada do quadro. Essa Eu Quero Ver. Gente, do outro lado do mundo, no Japão, pra fazer alegria dos curiosos da internet e a minha também. Música Essa é uma das construções budistas mais visitadas no Japão. Música Nas redes sociais tem até noiva passeando pelo templo. Mas o que o pessoal vem fazer aqui mesmo é saber do futuro. Essa tradição de tirar sorte aqui no Japão eles chamam de Omikudi. E foi a primeira vez que nós fizemos num templo bem tradicional, né? Música E como que é essa história da gente ver a nossa sorte aqui hoje? Eu vou conseguir ver a minha sorte? Sim. Isso é uma tradição no Japão há mais de mil anos. Música Abrina, vamos lá tirar a sua sorte? Vamos. Só com esse tempo, ó. Tá chovendo. Música Gente, é muito lindo. Música Música Ô Pri, que lugar é esse aqui? É assim, quando você não tirar uma boa sorte ou você não gostar da sua sorte, você tem que amarrar ela aqui, porque os deuses não vão deixar que aconteça. Música Gente, presta atenção, é muito mais sério do que eu imaginava. Música Eu não quero nem chegar perto desses papéis aí. Não quero nem chegar perto. Música E aí você vai sortear, você vai balançar esse negocinho bastante e vai te tirar um palitinho com o número. Será que se eu colocar 200 e eles não tem mais sorte que 100? Música Ai gente, eu tenho que enfiar essa moeda? Aqui nesse buraquinho. Música Minha pinta da sorte, por isso que eu não tirei até hoje, porque ela me dá muita sorte na vida. Eu sei que ela é feia, mas ela me dá sorte. Foi. Vai com tudo! Vai com tudo! A sorte foi lançada. Agora você vai pegar esse aqui, você vai tampar esse buraco e você vai balançar com bastante força e bastante fé. Acredita? Música Música Vira ao contrário e deixa cair um palitinho. Música Agora, olha o número que está marcado nesse palitinho. Que número é esse? 37, você tirou. Certeza que é 37? Certeza. Esse é o seu número. Posso tirar? Pode tirar. Eu não estou preparada. Música Tudo isso? Não, só um... Ai, que susto! Você terá mais sete temporadas do S, eu quero ver! Ai, gente! Obrigada! A gente está apenas começando no Japão. Música A sua sorte vem através de um poema. Não está muito positiva aqui. Está falando que as direções estão nebulosas e você não consegue ver. E... E está falando que você quer uma carreira famosa, mas talvez não vai acontecer. Acho que não é boa. Está falando isso mesmo? Não, não. Amarra assim? Você vai dar um nozinho nela, para ela não acontecer. Música Aconteceu um negócio. Eu amarrei ela de pedaço na minha mão. Mas o importante é que ela continue amarrada. O lado bom dessa vida, a sorte dessa vida, é que a gente tem sempre uma segunda chance. Então, vamos lá mais uma vez. Música Já que eu não gostei da primeira. Música 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 Muita sorte, já viram dois? Esse aqui, que número é esse? Oito. Música Ai, lembra a mim, por favor? A sua felicidade vem como o corte de uma planta de arroz. E você tem um homem virtuoso. Olha! É, e vem por aí uma boa sorte, uma grande sorte. Os seus desejos vão se realizar. Você vai fazer viagens. Aí, viu? Casamento é uma coisa boa. Olha, viagens de casamento, gente. Vou convidar vocês, tá bom? Adorei a minha sorte. Música Música O templo aqui é muito mais do que eu imaginava vivendo na internet. É algo magnífico. Mexe com a gente. Tem que vir aqui e sentir essa experiência. E o que eu aprendi aqui hoje é que a gente nunca pode desistir da nossa sorte. Música Tati é que é de turismo brasileira e mora no Japão há 17 anos. Nas redes sociais, ela tá sempre mostrando um lugar diferente do país com marido. E um dos vídeos que viralizaram é o desse restaurante de Kyoto. Você comeria macarrão deslizando pelo bambu? Música Tati, por que as pessoas querem tanto vir para esses restaurantes? Porque aqui só acontece no verão. Essa parte aqui só fica aberta de maio a setembro. E a gente vai hoje fazer o quê? A gente vai comer o quê? Um macarrão? Se chama nagashisome. Porque ele fica escorrendo pelo bambu. É um macarrão no bambu. A gente vai comer um macarrão no bambu. E vai comer quem for mais rápido e mais forte. É uma competição, gente. Vamos lá? Bora! Música Gente, Tati, você arrasou! Olha esse lugar, que lindo! Explica pra mim como que vai funcionar. O macarrão, ele vai passar aqui. Você pode pegar só o que passar aqui. Não o que passar do outro lado. Olha lá. Olha lá. Pega essa mina. Música Olha lá. Ai, passou. Olha lá, mais um. Pega. Aê! Aí você passa e come. Isso. Mais gelado. E o coração João Aquariano. Nossa! Ai, meu macarrão! Música Ó, não tem nada de fazer de lado. Peguei tudo, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó o meu dela. Ó, ó. E o macarrão, eu vou falar uma coisa pra vocês. É um macarrão gelado com shoyu. É. É um shoyu meio... Aguado. Aguado. Agora é rosa. Por que que é rosa agora? Porque agora é o último. Não vai vir mais. Agora é o último? Então, por isso que vem assim? É, pra avisar que já acabou. Eu aprendi com a minha mãe a levar tientinha pra viagem. Amigo, ó. Amigo, esse aqui eu vou levar pra viagem. Tá bom? Tá, eu também desco. Tá? Sim. O Japão é tecnológico, a gente já sabe. Mas até quem tem o costume de viajar pelo mundo se surpreende com os banheiros japoneses. Todos os eletrônicos. Ó. Que incrível. Não é um resultado que se impressionou, não. Nas redes sociais, tem muitos vídeos explicando como funcionam esses vasos eletrônicos que ficam instalados nos banheiros do projeto Tokyo Toilet. Gente, me arrumei toda, ó. Sabe pra quê? Conhecer um banheiro público aqui do Japão. É, gente. Me falaram que aqui não é qualquer banheiro, não. Um, que fazer o número dois aqui é dez. Bonitos, hein? Aqui. Tem gente? Ai! Vanessa! A Vanessa é arquiteta e está no Japão há quatro meses. Ela aproveitou a viagem pra conhecer todos os 17 banheiros do projeto em Tokyo. Eles transformaram banheiros que já existiam, que estavam velhos, em banheiros que são essas obras de arte que misturam a tradição japonesa com o que tem de maior de tecnologia e design. E ficaram todos bonitos assim? Todos bonitos assim. Cada um diferente do outro. Vanessa, mas não faz xixi com todo mundo vendo? Não, amiga. Se você trancar, ele fica opaco. Vem que eu vou te mostrar. Gente, olha só esse banheiro. O que é isso aqui? São os botões? São botões de comando do vaso sanitário inteligente. É pra parar. Esse aqui é o... Vem a aguinha na parte da... Olha, vem a água. Ah, tem cicador também. Você recebe todo um carinho, um conforto, um aconchego. Entendeu? Esse banheiro, gente, além de ser essa obra de arte, a tecnologia dele funciona através do comando de voz. Ou seja, você pede o jatinho, pede a descarga, tudo falando, e aí ele atende. Então você não precisa colocar a mão, tocar em nada. High toilet. High toilet. Calma aí. Cadê? High toilet. High toilet. Oi, banheiro. Ué. Ah, vamos então assim mesmo? Vamos ver. Descarga. Por favor, a descarga. Por favor. Stop. More. Let's start. BD. Ó. Funcionou. Start BD funcionou. Eu tô passada. Play music. Tem música aqui. Toca um axé, faz um favor. Só um axé. Um samba. Um funk. Não tá funcionando tudo isso não, viu? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse banheiro é lindo, maravilhoso. E pode até funcionar em japonês e até inglês. Agora, vamos atender os brasileiros e funcionar em português aqui também, né, gente? Tchau. O que é isso? Minha mãe chamava pro sofá pra assistir. Vamos assistir, Silvio Santo? Que vai começar. Aí ele cantava aquela música. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eu lembro que sempre, quando era pequena, tinha Silvio Santos na televisão, na sala. Meu avô era apaixonado. E aí era algo legal de se ver, tipo, o aviãozinho. E era a coisa que meu avô fazia quando eu era menor. Eu costumava dizer na minha família que ele era quase um avô pra mim, né? Eu gostaria muito de abraçar ele, tocar na mão dele. Queria conhecê-lo de perto. Seu Silvio, o senhor é de dentro de casa. O senhor é da nossa família. É, continuará sendo pra eternidade. Silvio Santos ficou conhecido também por apostar em novos talentos. Ele teve a ideia de transformar Eliana em apresentadora de TV, como ela contou pra repórter Flávia Sintra. Você é aquela menininha, a menininha que vai ter futuro. Muito obrigada. Eu comecei cantando. E... E eu achava que seria a minha carreira, né? Ia dar continuidade, até quando eu conheci o Silvio Santos. Em 1991. Apresentando o programa Qual é a Música. Você deve deixar o conjunto e ficar fico às quatro. Eu nunca mais vou te esquecer. Pode me trocar por ela e me mandar embora? Bora! Essa música que eu crescer vai ser sensacional. Será que você estreia no SBT logo, logo? E parece que te testava. Você percebia que aquilo era uma possibilidade real ou achava que era só brincadeira? Engraçado se eu falar isso, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu acho que ele já me testava ali no palco e eu nem imaginava que tudo aquilo já estava acontecendo. Cantando dance e balance, as moças do Banana Split. Até que no dia que a gente encerrou a apresentação, ele me chama pro camarim. E aí meu coração foi parar na boca. Se você não gostaria de ser apresentadora, ele falou, eu acho que você tem todo jeito. Mas não vai ser fácil. Vamos fazer um teste primeiro. Mas o que eu mais gosto de fazer é o que eu estou fazendo aqui hoje. Fui bem no teste. E aí ele me chamou novamente. Você sabia que a Eliane foi contratada pelo SBT? Foi contratada, vai fazer um programa infantil. Verdade? É. Ele traz você pra apresentação de um programa infantil e três meses depois ele tira o programa do ar. E o que foi mais incrível foi ele ter me ouvido. E ele repensou. E ele falou, não consigo te dar a estrutura toda que você tinha antes, porque a gente está com retenção de custos. Eu vou te colocar apresentando desenhos. Aí eu saí de um cenário gigantesco, com plateia, com tudo, e fui sentar num banquinho. E foi aí que surgiu a música dos dedinhos. E o programa começou a ir tão bem que daí eu saio do banquinho e começo a ganhar um programa, que é o Bom Dia e Companhia. E ele foi me dando possibilidades de expandir. Até que eu recebi uma proposta. Ele falou, não, vai. Vai, porque vai ser bom pra você. E a hora certa você volta. Onze anos depois. Que meu telefone toca. Eu desliguei o telefone, porque eu achei que fosse trote. E aí, na época ainda tinha secretária eletrônica. E aí eu fui ouvir. Era ele. Ele falou, me liga. Você topou de cara ou pediu pra pensar? Quando eu saí pela primeira vez do SBT, Silvio Santos ama... É difícil falar no passado. Chocolate. E aí, eu muito menina, mandei pra ele uma cesta de chocolates. E quando eu tava saindo da casa dele, depois de onze anos que ele queria me contratar novamente, ele disse assim, Eliana, se você ainda tá em dúvida, e se você não voltar pro SBT, não fique chateada. Me mande aquela cesta de chocolates novamente, que eu vou ficar feliz. Aí ele ganhou. Não a minha vinda, mas ganhou meu coração. Teve uma ocasião especial, que eu mandei um baú pra ele, com vários filmes de época que ele gostava, e os chocolates. E aí ele me mandou um agradecimento por escrito. Minha cara, Eliana, muito obrigada pelos votos e pela lembrança. Feliz Natal, sucesso, saúde. Adorei os vídeos e os presentes. Silvio Santos. As pessoas falam muito da energia da presença do Silvio. Toda vez que o Silvio tava na emissora, era um acontecimento, Flávia. E chegava dirigindo o próprio carro. Com hábitos muito simples. Não tinha carro blindado, né? Ele se bastava naquela... naquele carisma todo. Ele amava quando eu ia... eu me colocava com os vestidos brilhantes. Deve estar com um vestido estompeante. Vem aí a minha colega Eliana. Entra, Eliana. E olha, a gente tá combinando, Silvio. O quê? Você tá com uma gravata dourada, também toda bordada assim, como o meu vestido. Que honra. Ele não gostava de perfume, por conta de uma alergia que ele tinha. Quando foi a última vez que você esteve com ele? Foi em 2022. Vou te mostrar uma foto, quer ver? Essa foi a última vez que eu estive com ele. Que foto? Esse dia, eu fui receber o troféu à imprensa. Ele tinha um carinho muito grande. E até quando eu vim pra cá, pra Rede Globo, eu já não tava mais em contato com ele. Eu falava muito com as filhas. E principalmente com a Dani Beirute. E a última vez que a Dani falou sobre ele, pra mim, ela disse, meu pai, quando você for, se você for, me fala, porque meu pai vai ficar muito feliz. em saber que um talento que ele descobriu tá indo pra Globo. Foi a última coisa que eu soube dele. Foi isso. Eu sou muito grata, absolutamente grata por essa família, por tudo que eu vivi. Eu não imagino o tamanho da dor que elas devem estar sentindo. Então, todo o meu amor, meu sentimento, meu carinho. Mas eu nunca disse uma coisa que eu precisava dizer hoje em Rede Nacional. Que eu te amo de coração. Silvio tinha seis filhas, 14 netos e quatro bisnetos. A repórter Sônia Abril conversou hoje com um dos netos, o ator Tiago Abravanel, que a gente conhece de vários trabalhos aqui na Globo. Ele conta como foi a despedida do avô. Encontrei Tiago Abravanel hoje de manhã na casa dele logo depois da cerimônia de adeus ao avô. Como é que foi a despedida hoje de manhã? Foi como ele queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos, os amigos mais próximos, os colegas de trabalho, o José, que trabalha na casa dele, a Raimunda, camareira dele. Mas foi, foi muito especial, porque foi como ele queria. Simples, delicado, íntimo, para que a gente se despeça ali do cênor, do cênor Abravanel e que o Silvio Santos fique na nossa memória para sempre. O Rabino falou hoje na cerimônia se o Silvio pudesse escolher um mundo novo, que fosse um mundo onde a gente não tivesse que brigar por nada. que a gente pudesse só ser feliz, só celebrar. A música que ficou tão marcada pela história, acho que fala justamente quem ele era e quem... no que ele acreditava. Que do mundo a gente não leva nada. Que a gente só precisa sorrir e cantar. E essa torrente de afeto que está chegando a vocês, né? Nossa, muito... A gente... Desculpa. Conversei com a minha mãe antes de vir aqui falar com vocês. Ela agradeceu do fundo do coração em nome das minhas tias também. E da Iris não tem... A gente não tem palavras para agradecer tanto amor e tanto afeto que a gente tem recebido. É uma faga no coração. A família se reuniu ontem? Sim. Sem ostentação, sem alarde, todo mundo junto, se cuidando, se abraçando e lembrando de quem... do que ele foi para cada um. Você me contou que quando vocês estavam reunidos lá, alguém ligou a TV e todos os canais já estavam passando o Silvio Santos e que vocês ficaram surpresos, surpresos, mesmo sabendo de toda essa história incrível dele? Eu acho que é a surpresa não nesse lugar de... Nossa, todos mesmo, mas... entender a grandiosidade dele. Eram todos celebrando a vida do maior. Olha só, olha só, tanta gente bonita. Ele gostava de ver TV, assistir? Muito. A vida dele era assistir televisão. e agora, no final, então, era séries, filmes, o dia inteiro. Assistir os outros canais? O dia inteiro, o dia inteiro. A vida dele é esse universo. Acho que agora, mais para o fim, assim, ele descobriu a internet. Ele estava na internet fazendo compras online. Eu falei assim, o quê? Está comprando online? Imagina a pessoa nunca imaginar que do outro lado da tela o Silvio Santos está comprando um negócio de alguém que está revendendo, sabe assim? Aí, sabe quando cai uma ficha, assim, e aí ele compra as coisas mais inusitadas? Tipo o quê? Aquele tabuleiro que tem as letras, assim, e aí conversa com o copo, assim, sabe? Meio, meio místico. Quando você estava falando de ele descobrir a internet, dava a ele esse sentido um pouco de estar longe do lugar onde ele é acima de qualquer celebridade e ter uma vida normal, assim, uma vida um pouco mais próxima do normal, ele curtia fazer coisas assim. Sim. Tem uma coisa que o meu avô adorava, era lavar a louça. Aí você fala, Silvio Santos lava a louça, gente. A gente vê aquelas imagens do Silvio de pijama, a família toda fazendo festa do pijama. foi muito gostoso. Aquela festa foi muito especial. como é que era o Silvio Santos avô na sua infância? Eu nunca tive muita proximidade, nunca, infelizmente, o Silvio, o avô, pra mim, ele não foi tão presente, muito porque quando eu era criança, ele já era o grande Silvio Santos, né? No dia que ele caiu naquele, parece um aquário. sabe quando a gente ouve a torcida de algum time que ganhou e aí comemorando o gol? Foi isso, a risada do meu condomínio inteiro com o meu avô caindo dentro de um aquário de água, assim. Mas depois, assim, eu me lembro conforme eu fui me profissionalizando, a profissão nos aproximou. nessa relação de intimidade, eu entrei como se eu tivesse entrado no mundo dele, o que foi um presente também, porque tive a oportunidade de sentar com ele, ouvir conselhos, coisas que eu não tive na infância. Do Silvio Santos. Do Silvio Santos, né? A família é cheia de artistas, de gente talentosa, suas tias, apresentadoras. De uma certa forma, uma sucessão que foi ficando pronta? Sim, com certeza, cada uma dentro da sua expertise, né? a Renata sempre muito organizada e a Daniela pensando no artístico e nas possibilidades de novidade, Patrícia, Silvia e Rebeca mais próximas do auditório. Acho que isso é uma responsa, mas uma responsa muito abençoada de carregar. no dia que você nasceu foi um dia importante também para a história do SBT, né? Total. Eu nasci no dia que você estava fechando o contrato com o meu avô pela 87, 21 de outubro de 87. E aí ele falou para minha mãe para eu me chamar Jô. Aí minha mãe falou não, não, não. E eu ia dizer puxa, como é que ele lembra a data que eu assinei o contrato? A data que ele nasceu? Eu nasci, né? Não tem jeito. Engraçado. Né? Quando você foi trabalhar na Globo, como é que foi a reação dele? Ele falou seja muito feliz. Faça o que você sempre quis fazer e saiba o seu valor. A gente viu o momento também do Silvio Torcedor, né? É. Oi, Thiago. Parabéns. Foi muito boa a sua atribuição. Foi uma sorte, Thiago. Tomara que você ganhe. Dá um abraço aí no Faustão. Diz a ele que ele está cada vez mais mágico. Vou homenageá-lo, né? Que eu fiz... Que eu fiz ele junto com as colegas de trabalho, todo mundo cantando junto. E aí foi muito engraçado porque ele falou assim, a Globo te pagou bem pra você fazer isso? Em 1965, Roberto Marinho, fundador da TV Globo, comprou a TV Paulista. Silvio Santos era o dono dos domingos naquela emissora. Ele alugava horário na programação e ficava com toda a renda dos anúncios. Silvio e Roberto Marinho tinham uma relação afetuosa, como mostra essa correspondência entre os dois naqueles anos. No Natal de 72, Silvio escreveu, já admirava o Marinho jornalista e empresário e depois do nosso telefonema, passeia a respeitar o homem Roberto. Na resposta enviada dias depois, Marinho agradece a tapeçaria que ganhou de Silvio como presente de fim de ano. Vi seu programa, escreveu Marinho, e tanto eu como minha mulher e amigos ficamos emocionados com o que assistimos. Você também já foi ao programa? Já, já tive. E fiquei muito nervoso, assim. Esta família Abravanel é um caso sério, nasceu pra lua. Mas... Ah, meu neto, não sei o quê. Ah, foi pra Globo, né? Eu lembro que ele brincou, foi pra Ira! O neto número dois aí fazendo sucesso. Tô vendo que você tem também, um aviãozinho guardado aqui. Tem! Esse aqui é um... Esse aqui, o SBT deu de presente pra todo mundo que de certa forma participou do programa Silvio Santos, comemorando 60 anos do programa. É um amuleto. É um amuleto. O Brasil inteiro é um pouco filho do Silvio Santos, um pouco neto do Silvio Santos. E isso... Isso não morre. Tem fé de Niro! Tem fé de Niro! É um abraço grande pra toda a família e eu me atrevo aqui a dizer que em nome de todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Que também sofre essa perda e tá junto com vocês no afeto nesse momento. A família agradece do fundo do coração. Obrigada. Obrigada. Ainda hoje, uma entrevista exclusiva com o apresentador Fausto Silva. A admiração por Silvio Santos. O único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos. O impacto de outras perdas recentes. Além do Silvio, a do Caçulinha também. Você fala, poxa, mas perdi tempo com tanta besteira. E o estado de saúde cinco meses depois do segundo transplante. Estou com o coração de um atleta de 35 anos, agora tenho que cuidar da lanternagem, da funilaria. E no próximo bloco, a investigação que levou para a cadeia de forma ilegal. As fraudes foram montadas com a participação de órgãos oficiais. na Áustria, na Áustria, dentro de um simulador de ATR-500, a gente veio mostrar os vários sistemas que o avião tem para se defender do acúmulo de gelo. E também compreender porque, apesar de tudo isso, no acidente de Vinhedo, o pior aconteceu. A tragédia da Voepaz trouxe, além da dor de 62 mortes, uma série de perguntas. O Fantástico foi até a Áustria para entrar num simulador de ATR-500, o mesmo modelo do acidente em Vinhedo, e tentar compreender melhor o que aconteceu no último dia 9. Como funcionam os mecanismos para proteger o avião do acúmulo de gelo? A reportagem é de Álvaro Pereira Jr. e Wellington Almeida. Reparem no detalhe. Até a arquitetura do prédio lembra uma asa de avião. Faz sentido, porque nesse hangar de beira de estrada, em frente a um tranquilo milharal, as pessoas respiram aviação 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é para esse lugar que nunca fecha que a gente veio aqui na Áustria, pertinho da fronteira com a Eslováquia. Nós vamos entrar num simulador do ATR-72500, que é exatamente o modelo que caiu no Brasil. Quem está nos esperando é um piloto super experiente. Ele próprio já foi investigador de acidentes aéreos durante 15 anos. E nessa conversa e nessa demonstração, a gente vai focar num ponto. Quais são os mecanismos que o ATR tem para se prevenir e se proteger da formação de gelo em rota? Aqui funcionam cinco simuladores, dois deles de ATR. Somando todos os aviões que já pilotou, o austríaco Dieter Reisinger tem 18 mil horas de voo. Ele é piloto de testes de ATR, mas também domina aviões de grande porte. Na noite de sexta-feira passada, ia comandar um Boeing 787 de Viena, capital da Áustria, para Nova Iorque. Mas poucas horas antes de cruzar o Atlântico, a missão do comandante Dieter era com a nossa equipe, neste simulador super realista, de última geração. Ele instrui os operadores. Já estamos no ar. Agora, o comandante Dieter vai explicar para a gente as condições de voo a 17 mil pés naquele momento em que antecedeu o acidente. 17 mil pés são cerca de 5 mil e 200 metros. Estamos em voo de cruzeiro a 420 quilômetros por hora no piloto automático. Tudo normal. Ele passa mais instruções aos técnicos. Coloque nuvens aqui na frente, mas por enquanto sem gelo. Como está lá fora? A umidade é visível com temperatura bem abaixo de zero, então é esperado que apareça gelo como piloto e eu preciso agir. Começam as providências. É assim que fazem os pilotos bem treinados num avião em que os sistemas funcionam. No acidente da Voipaz, o acúmulo de gelo é a principal hipótese. Porque há 30 anos aconteceu nos Estados Unidos um desastre parecido causado pelo gelo. E porque havia relatos de muito gelo na rota do ATR que caiu em Vinhedo. No simulador, o comandante Dita explica que são três níveis de ações contra o gelo. A primeira deve ser tomada logo depois da decolagem. Aqui ficam os botões para ligar os aquecedores dos sensores externos de temperatura e de velocidade. Por exemplo, dos tubos de pitot. Eles que indicam a velocidade do avião em relação ao ar. Então, não podem ser obstruídos por gelo. É um aquecimento elétrico que fica ligado direto. tem no para-brisa também. Decolou, liga. No segundo nível, se necessário, mais aquecimento elétrico é acionado. O sistema aquece as hélices, as janelas laterais da cabine de comando, as partes móveis como o leme e o profundor, as pontas das asas. Essa luz azul me avisa que eu liguei o aquecimento elétrico. Esses sistemas existem porque na altitude em que um ATR voa por volta de 6 mil metros pode surgir água super congelada, ou seja, gotas de água que já estão abaixo de zero, mas ainda se mantêm líquidas. Se um avião aparecer ali perturbando o equilíbrio, a água super congelada vira gelo. Esta animação mostra como isso pode acontecer rápido, justamente na borda frontal das asas, uma área crítica para manter o avião voando. estamos dentro das nuvens muito abaixo de zero e o gelo está se acumulando. Acende um alerta de perigo que pisca, faz barulho para chamar a atenção mesmo. E uma outra luz indica que o perigo é um acúmulo de gelo. Mas as luzes de alerta não são tudo. No ATR, da cabine de comando você consegue enxergar as pontas das asas e a borda frontal. Então dá para ver se tem gelo acumulando. E também existe um pequeno sensor, uma espécie de mini asa, bem ao lado do comandante, mais ou menos na posição do retrovisor de um carro. É só olhar para a esquerda que o comandante vai saber se tem gelo acumulado nesse sensor. No nosso voo simulado, o gelo vai tomando conta, mesmo com todos os aquecedores elétricos já ligados. É hora de um terceiro nível de providências. Aqui, no painel, eu preciso acionar o sistema de degelo. São peças que inflam para expulsar o gelo das partes das asas, dos estabilizadores da cauda e do bocal de entrada de ar dos motores. Como piloto, quando o senhor acionaria esse nível 3? Quando eu tenho evidência de gelo, quando eu vejo o gelo se acumulando nas partes mais críticas do avião. E antes que eu comece a perder velocidade, o ATR tem um monitor de desempenho instalado depois que aconteceu um acidente nos Estados Unidos em 1994 por causa de gelo acumulado. O sistema te avisa quando a velocidade do avião está se degradando. O capitão agora está deixando o gelo acumular. Ele está fazendo intencionalmente. É claro que num avião real não se faria isso. Mas é que ele quer mostrar para a gente os avisos que vão surgindo do avião de que as coisas estão ficando mais complicadas. E por fim, uma ordem para que a velocidade seja aumentada para reverter a situação. O senhor coloca o nariz do avião para voar em uma altitude menor. Isso. Mais para baixo o ar é mais quente e assim o gelo vai derretendo sendo arrancado das partes mais sensíveis do avião. E assim eu consigo retomar o controle. Mas vamos supor que por alguma razão os sistemas de aquecimento não funcionaram e que os pilotos também não tenham baixado a altitude. E aí o gelo acumula o que acontece com o avião. As luzes de alerta acendem, os alarmes soam. E o manche começa a tremer. É como se ele dissesse para os pilotos olha, o gelo prejudicou a minha aerodinâmica. Nenhum sistema me protegeu e eu estou entrando em stall. Ou seja, estou perdendo sustentação. Me ajuda. E se ainda assim o stall continuar, o manche vai para frente sozinho por um comando da própria aeronave. Mesmo que eu tente segurar de propósito, ele se empurra para o avião seguir voando. isso baixa o nariz do avião e faz com que ele ganhe velocidade. Assim, consegue sair do stall. Mas como todos nós sabemos, o ATR 72500, que fazia o voo 2283 da Voipaz no dia 11 passado, não seguiu voando. Mesmo com todos esses recursos que em tese deveriam proteger o avião. A gente não sabe o que aconteceu lá em cima. Mas numa perda de controle, uma situação de stall combinada com um deslocamento lateral pode resultar num parafuso. O comandante provoca um parafuso. Nem parece um simulador. A sensação é muito realista. Mas o experiente aviador faz uma ressalva muito importante. Aviões com mais de um motor nem passam por testes entrando em parafuso. Com tantos sistemas de proteção, tantos alarmes, um parafuso é um evento muito, muito improvável. E sair de um parafuso de simulador seria relativamente fácil. então a gente estaria ensinando uma coisa errada para os pilotos, muito diferente da situação real. Por isso, esse parafuso que simulamos aqui não chegou a ser igual ao que aconteceu no Brasil. Depois de tudo que a gente aprendeu com o comandante Dita ali no simulador, deu para perceber claramente que o acúmulo de gelo é uma situação que requer muitos cuidados da parte dos pilotos. E isso quando está funcionando tudo direitinho no avião. imagina então se os sistemas não estiverem 100%. Como neste caso, a foto obtida pela produção do Fantástico é de julho de 2023, do mesmo avião que caiu em Vinhedo. Está escrito inoperative, ou seja, inoperante, nos sistemas de degelo, aquelas peças que inflam para expulsar o gelo das áreas críticas do avião. Mesma coisa nesta outra fotografia de outro avião da Voipass, sistema de degelo inoperante. Já esta foto sem data registra um ATR com o indicador do nível de combustível inoperante. Nesta última imagem, vemos um dispositivo crucial para um voo seguro, o monitor do desempenho do avião. O piloto gira o seletor para indicar o peso total da aeronave e o sistema vai informando se o desempenho no ar está correto, se o gelo não está prejudicando o voo. Só que aqui falta o botão do seletor. O sistema criado justamente para aumentar a segurança contra o gelo teve problema nesse avião da Voipass. O Fantástico apurou que a foto foi feita no dia 1º de agosto, quando o botão do seletor caiu durante um voo. E isso aconteceu, de novo, no mesmo avião do acidente em Vinhedo, menos de 10 dias antes da queda. Em nota, a Voipass disse que as falhas do sistema antigelo da aeronave PSVPB detectadas em julho do ano passado foram todas sanadas. Afirma também que durante a operação do voo 2283, todos os sistemas estavam em funcionamento e que somente as investigações oficiais poderão apontar as causas do acidente. Vamos voltar para o simulador. Com a sua experiência de 15 anos como investigador de acidentes, quais as primeiras coisas que o senhor pesquisaria nesse caso do Brasil. Tem que ver as condições técnicas do avião e também o treinamento dos pilotos. Quando foi o último treino com os equipamentos de antigelo e degelo? Mas me parece que eles eram experientes. Eu tentaria montar o quebra-cabeça de por que o parafuso foi do jeito que foi. Estudar a distribuição dos passageiros e se houve algum deslocamento no compartimento de cargas, eu nem acho que tenha acontecido isso, mas é preciso juntar tudo para entender a inclinação das asas durante o parafuso. No Brasil, a investigação avança. O relatório definitivo pode levar anos, mas o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Força Aérea Brasileira estima já para a primeira quinzena de setembro a divulgação de dados importantes que finalmente expliquem por que o ATR-72 da empresa Voipaz caiu em parafuso num condomínio em Vinhedo. Começa amanhã a convenção que vai confirmar o nome da vice-presidente Kamala Harris como candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Kamala Harris e o candidato à vice Tim Walz fizeram comício em Pittsburgh na Pensilvânia e depois percorreram pequenas cidades do oeste desse que é um dos estados decisivos nesta eleição. O candidato do Partido Republicano Donald Trump também fez campanha por lá ontem. Ele tenta superar uma pequena desvantagem em relação à Kamala nas pesquisas no Estado ainda dentro da margem de erro. No plano nacional um levantamento divulgado hoje pelo jornal The Washington Post mostrou a candidata democrata quatro pontos à frente de Donald Trump. Esta semana todos os olhos do partido estarão voltados para essa arena esportiva aqui em Chicago onde começa amanhã a Convenção Democrata. Todas as grandes estrelas do partido vão discursar no encontro que reúne milhares de delegados e filiados democratas. Amanhã quem discursa é o presidente Joe Biden que desistiu da reeleição para dar lugar à Kamala Harris. O evento também terá discursos de nomes de peso do partido democrata como os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton e de Hillary Clinton que disputou a presidência em 2016 contra Donald Trump. Kamala Harris discursa na noite de quinta-feira e vai precisar marcar sua posição em temas sensíveis como Oriente Médio combate à inflação e controle das fronteiras. O discurso dá o início oficial à campanha da candidata Kamala que será a primeira mulher negra e de origem asiática a concorrer à Casa Branca. E na Venezuela a Assembleia Nacional controlada pelo presidente Nicolás Maduro está analisando um projeto de lei que pode extinguir partidos políticos que façam oposição ao regime. O projeto proíbe manifestações públicas que o governo poderá enquadrar como atos fascistas. Políticos podem pegar de oito a doze anos de cadeia. A oposição diz que Maduro tenta silenciar os protestos como os de ontem na Venezuela e no exterior. Milhares de manifestantes se reuniram nas ruas de Caracas e ouviram o discurso da principal líder da oposição Maria Corina Machado. Ela denunciou que Nicolás Maduro fraudou a eleição de 28 de julho e prometeu que os protestos vão continuar tomando as ruas de maneira pacífica. E este é o momento de sobrar. E o que significa sobrar? Sobrar significa que cada voto se respeite. Tem que haver uma verificação independente internacional porque ninguém acredita nessa farsa que estão fazendo agora. aqui no Brasil metade dos inscritos no primeiro concurso público nacional unificado não fez as provas neste domingo. O Enem dos concursos vai selecionar candidatos para mais de 6 mil vagas. Ônibus cheios trânsito muita gente acordou mais cedo hoje na busca de uma oportunidade no serviço público. Eu acredito que eu posso mudar minha vida melhorar ficar mais estável. Teve correria para chegar na hora sempre tem. Ieda que mora em Brasília chegou ofegante mas otimista. É porque eu vim correndo e o carro está lá embaixo. Em Campo Grande Cosme saiu para almoçar depois das provas da manhã e quase perdeu a hora para as da tarde. Deu tempo agora vai. Pela primeira vez as provas de um concurso nacional foram aplicadas em todas as capitais e em mais 221 cidades do país. São 6.640 vagas de nível superior e médio com salários que vão de 4.400 reais a 22.900. Emanuela já é servidora pública em Brasília. A gente está sempre querendo crescer e buscando um salário mais alto também. Alguns candidatos acharam que o tempo foi curto para ler todas as questões de múltipla escolha e ainda fazer a redação. A principal adversidade foi justamente o tempo de prova 2 horas e meia para 15 questões de português e mais o tema da redação um pouco avançado que eram em torno de 25 linhas a 30 o que acabou deixando muito apertado. O governo federal montou 3 salas de situação em Brasília para monitorar a aplicação das provas e acompanhar em tempo real eventuais problemas. O presidente Lula visitou uma das salas com outros ministros e elogiou a unificação do concurso para o serviço público federal. 2 milhões e 100 mil pessoas se inscreveram para fazer o concurso nacional unificado mas só 1 milhão apareceu para fazer as provas neste domingo. A abstenção superou os 50% e os números finais serão conhecidos nesta segunda-feira. A ministra da gestão e inovação Esther Dweck disse que a alta abstenção já era esperada. Na nossa visão até surpreende positivamente dada a envergadura a quantidade de municípios a quantidade de pessoas que estavam fazendo o concurso pela primeira vez sabia que ficaria em torno ali de 50% por isso para a gente não foi uma novidade e faz parte. Cerca de 500 candidatos foram desclassificados por diversas razões como deixar as salas com o caderno de provas o que é proibido pelo edital. Segundo a ministra de uma maneira geral o dia foi tranquilo praticamente sem registro de problemas o gabarito oficial das provas vai ser divulgado na terça-feira. Falava no meu Silvio Santos vinha dinheiro vinha alegria vinha plateia vinha palco diversão distribuindo dinheiro todo mundo querendo dinheiro ele jogando dinheiro é sensacional. A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer tanta força O vovô foi deixado pra trás Era muito divertido as pegadinhas dele A gente tem que viver igual ele igual ele dizia na vida não se leva a nada vamos sorrir e cantar Vamos abrir as portas da esperança Silvio Santos foi uma das personalidades mais imitadas por atores e humoristas por todo mundo na verdade os bordões os gestos e a risada serão lembrados por gerações O Fantástico conversou com três humoristas acostumados a brincar com os trejeitos de Silvio Santos 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16 talvez Como é que eles ganham? Você paga pra eles? Pago Um lanche e um refrigerante O que faz com que as pessoas optem por imitar o Silvio Santos apesar de todo mundo fazer? Eu acho que a imitação do Silvio ela não fica batida nunca né cara? Não fica E eu acho que é a primeira imitação da maioria dos imitadores É A minha filha de 3 anos de idade vai conhecer o Silvio Santos Eu ensinei minha filha a imitar o Silvio Santos A Valentina tá aí na internet Oi Oi Ai E é uma imitação um clássico que nunca vai morrer Então é o Silvio Santos que desenvolve um processo de falar com as mãos sincronizado com a voz É você você que está nos assistindo agora da entrevista com o Pedro Ele trouxe essa coisa do rádio da voz que 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 preenche todos os espaços não tem espaço nem na risada uma pessoa que que botou o maoi o rarrai você sabe que é ele é um cara que não deixa espaço nunca Oi 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 Antigamente o recurso de som tinha muito eco no estúdio não tinha uma boa acústica então ele falava Marcelo Agile quando você fala com M corta o eco perfeito não é? e colocava até M onde não tinha Wellington Wellington uhum e eu comecei pra não se ouvir pra não dar aquela reverberação aquele eco por isso o nome Wellington o que vocês destacariam assim desses bordões gestual ou mesmo ah eu gosto eu gosto muito do maoi quando ele fala sem palavras quando ele fala com intervenções abre abre puxa vai o Silvio Santos se você for ver a risada dele tem um exercício que eu aprendi ele ria com todas as vogais então você coloca um H ou um R na frente das vogais uma vez nós tivemos um show do Miguel Falabella e em determinado momento ele sorriu um pouco alto e aquilo chamou a atenção da plateia porque não sabia que ele tava ali então quando ele riu aí todo mundo olha aquele buchicho e o cara tá aí porque ele tem uma voz tão conhecida que você bota a voz dele em qualquer coisa pra te guiar no trânsito vai dar certo pra apresentar um grande evento vai dar certo então a gente falou vamos botar umas músicas bem esquisitas que ele nunca cantaria mas com a voz dele cantando e curtindo dando uma desafinada brincando o Tom Cavalcante também imitou o Silvio Santos em situações absurdas e uma vez incomodou a ponto de ele receber um pedido pra tirar o quadro do ar e não acabou muito bem não porque levantou-se um processo contra judicial hoje ao passar do tempo não houve nenhum arranhão nessa nossa relação eu guardo um marco muito grande na minha vida porque lá no processo um dos itens dizia que o Tom Cavalcante ao imitar Silvio maquiado montado chegava a confundir a audiência da televisão concorrente confundindo com o Silvio Santos e pronto está perfeita a minha imitação o Ceará correu atrás do aval do Silvio a gente decidiu fazer o Autoriza Silvio levamos faixas modelos personagens durante muito tempo ele abria o vidro abria a porta do carro baixava o vidro pra falar com a gente a gente fez essa brincadeira dele autorizar e ele me autorizou e assim vamos encerrando essa matéria aqui e cada vez a gente vai aprimorando e atualizando a imitação é igual esse smartphone você vai atualizando que o tempo vai passando tem o Silvio Santos que começa mas é minhas colegas de trabalho quem quer dinheiro e aí vem o Silvio no segundo momento nós estamos começando mais um programa Silvio Santos para todo o Brasil está chegando está chegando o dia de você ganhar na sua casa própria vamos abrir as portas da esperança eu fico feliz porque eu vejo que o Silvio Santos vive em tantas pessoas vive também em você e vive nas pessoas que estão nos assistindo agora você que sai em casa você e a colega de trabalho e a colega de trabalho e a risada assim a risada é o palhaço o palhaço vamos ver uma pegadinha que nós fizemos agora com o Tom Cavalcante Tom Cavalcante é com você no encontro um apresentador que tem as características de Silvio Santos é a total referência de um apresentador para o mundo então pelo que você fala assim no final ele é o inigualável o inimitável ele é o inimitável paradoxalmente ele é o inimitável as músicas que Silvio Santos cantava também viraram marcas registradas especialmente as marchinhas de carnaval e foi na Marquês de Sapucaí que o apresentador recebeu uma das maiores homenagens em vida Renata Caput conta essa história pode ter sido coincidência no dia da morte do maior comunicador do Brasil um encontro de dois times que fazem parte da história de Silvio Santos Fluminense versus Corinthians no Maracanã ele era carioca torcedor do Fluminense mas cantava para o Corinthians e os torcedores do Corinthians gostam doutor eu não o apresentador também se arriscava na música gravou cinco discos no repertório marchinhas que embalaram muitos carnavais e que são lembradas até hoje é ritmo é ritmo é ritmo de festa ele começa a gravar marchinhas de carnaval ainda na década de 50 no rádio de São Paulo mas ele vai realmente gravar mais a partir do final dos anos 60 durante toda a década de 70 e durante os anos 80 tem pipoca branca tem pipoca branca muitas dessas marchinhas foram compostas pelo casal Manuel Ferreira e Ruth Amaral como mostrou a Denise Fraga no quadro Retrato Falado Silvio Santos homem que todo domingo dominava o auditório lotado com as famosas colegas de trabalho encarou uma plateia muito maior em 2001 Cenoura Bravanel carioca nascido aqui na Lapa centro boêmio do Rio recebeu em vida uma de suas maiores homenagens ser enredo na Marquês de Sabucaí a escola de samba tradição que está aqui com a gente cantou na avenida a trajetória do Silvio e caprichou os bordões que fazem parte da memória afetiva de todos nós brasileiros Vambora Laia, Laia Oi Laia, Laia Oi É o baú de felicidade Vamos cantar Vamos brincar Vamos sorrir É do Miguel Alegria Silvio Santos veio no Abre Alas com um terno prateado feito especialmente para a ocasião Sorridente cumprimentando o público e com o samba na ponta da língua Foi um sucesso também nas arquibancadas graças a um empurrãozinho do Silvio Ele deixou esse samba tocando no SBT a programação inteira durante quase dois meses Então quando ele entra na Sapucaí todo mundo sabia cantar o samba da tradição Está cantando sem parar Desde que o desfile começou ele está trazendo o samba no gogó Como é que o Silvio acompanhou a feitura desse carnaval? Ele ia sempre escondidinho de madrugada que aí ele chegava com o jatinho dele parava no barracão via tudo dava os palpites dele e depois ia embora Dava palpites? Dava Tudo era do jeito que ele queria Não, tem que estar aqui o troféu imprensa Não, aqui vem a Hebe aqui vem o Gugu E até hoje o nosso samba é cantado é lembrado com muita alegria e muita felicidade Eu estava lá novinha cobrindo o desfile Eu estou com a emoção de uma criança que veio o primeiro sorvete É a tua estreia? É a minha estreia eu estou emocionadíssima A escola ficou em oitavo lugar O tempo mostrou que esse desfile seria lembrado não pelas notas dos jurados mas por ter comovido o homem do baú entrando para a história do carnaval Não sei se eu mereço essa homenagem mas sei que vocês cariocas nós cariocas sempre somos muito acolhedores muito generosos e talvez eu esteja recebendo uma parte de tudo isso A todos vocês cariocas meus paterantes muito obrigado no fundo do coração O Fantástico traz agora detalhes exclusivos da investigação do caso de um médico do interior de São Paulo que se tornou dono de parte da floresta amazônica e faturou 800 milhões de reais Durante 10 dias nossos repórteres percorreram essas terras para mostrar como ele conseguiu fraudar documentos e adquirir uma área do tamanho do Distrito Federal Veja na reportagem de Paulo Renato Soares e Mohamed Saig A floresta amazônica é patrimônio natural da humanidade pertence ao mundo Mas as cercas e placas instaladas por uma empresa aqui mostram que tem gente se fazendo de dono da Amazônia e lucrando muito com isso O principal alvo dessa investigação lucrou 180 milhões com projetos de crédito de carbono e mais 600 milhões com extração ilegal de madeira O investigado é o médico e empresário Ricardo Stopp Júnior Ele é de Arassatuba no interior de São Paulo Mas segundo a investigação há pelo menos 20 anos se tornou um dos maiores grileiros de terras no norte do Brasil A polícia federal diz que ele armou um esquema de fraudes de documentos que o tornou proprietário de papel passado de mais de 500 mil hectares de áreas da Amazônia Grande parte das terras que tem o tamanho do Distrito Federal pertence à União Mas ao mudar o passado ele e seus sócios conseguiram alterar o que os documentos oficiais diziam Houve fraude Uma mesma pessoa forjou essas duas folhas e inseriu de forma fraudulenta nos livros A perícia da Polícia Federal analisou dois livros de registros de imóveis rurais que tem quase 100 anos e comprovou como a organização de Ricardo Stopp Jr. montava processos criminosos de apropriação de terras A quadrilha permitiu inserir folhas falsas no livro de registros Segundo a investigação tudo com pagamento de propina para que funcionários de cartórios da região e do INCRA o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária atestassem a operação o que dava a aparência de ser uma documentação legal As negociações foram feitas por telefone Doutor, é o seguinte Eu tinha dado lá aquele 100 que o senhor mandou Ele quer mais 100 mil para entregar o documento Falou que o secretário está p*** Não queria mais dar O Ricardo Stopp é dono legítimo de algum pedaço de terra aqui na Amazônia? Não Tudo que a gente vê aqui nessa fazenda e nas outras no entorno nada pertence ao investigado São todas as terras da União Uma grilagem que começou em torno de 2004 Segundo a PR os documentos indicam que o grupo forjou uma negociação comprando terras de uma família poderosa da região no passado Dona inclusive de um casarão que foi sede do governo do Amazonas Uma das herdeiras dessas terras teria 119 anos quando assinou a escritura Só que isso aconteceu mais de três décadas depois dela já ter morrido Os investigadores dizem que enfrentaram muitas dificuldades por causa da falta de transparência nos processos de regularização de terras e porque as fraudes foram montadas com a participação de órgãos oficiais Para piorar as distâncias até os locais aqui na região são enormes Para ir a apenas um dos cartórios envolvidos são 600 quilômetros A maior parte do caminho aqui na BR-230 A Transamazônica São quase nove horas de estrada Fomos até o município de Apuí no sul do Amazonas Aqui fica o cartório onde a oficial responsável Sâmara de Faria Silva foi afastada depois das acusações De 700 mil reais O dinheiro foi entregue ao marido dela Essa conta desse contrato nós vamos ter que fazer 700 mil É da Sâmara Funcionários dizem que eram proibidos de ler alguns documentos Foram 22 documentos feitos entre informações relatórios e laudos periciais comprovando que essas terras estavam dentro e em cima de área pública da União E com áreas públicas Ricardo Estope fez fortuna e fama Olá todos estamos na COP28 Ele participou da COP28 em Dubai no fim do ano passado É a conferência do clima da ONU em que governos cientistas e integrantes da sociedade civil de todo o planeta buscam soluções para a crise climática causada pelo ar Nós negociamos esse ano 5 milhões de créditos na Europa O ano que vem nós vamos produzir 10 milhões de créditos Ricardo falou como o rei do crédito de carbono Rei porque se tornou um dos maiores negociadores desses créditos Uma espécie de moeda ambiental usada na tentativa de reduzir os gases do efeito estúdio Em busca de um planeta mais sustentável países empresas e até pessoas buscam reduzir as emissões de gás carbônico um dos mais poluentes Quem não consegue e quer compensar as próprias emissões pode comprar créditos de carbono de projetos que reduzem ou capturam o gás da atmosfera como uma floresta Imagine a quantidade de créditos gerados só neste pedaço da Amazônia Ricardo Stop faturou 180 milhões de reais nesse mercado ao vender créditos de carbono para mais de 100 empresas Muitas transações foram feitas por meio da MOSS uma plataforma de negociação e os dados foram confirmados à polícia da terra uma organização internacional que faz a certificação dos créditos Como se passava por dono das terras com o aval de órgãos públicos o empresário conseguiu aprovar o chamado plano de manejo em diversas áreas da Amazônia ele poderia retirar madeira desde que respeitadas todas as regras e só de onde fosse permitido mas a polícia federal extraiu ilegalmente madeira de outras áreas da região inclusive segundo os investigadores dentro até de terra indígena o fantástico acompanhou uma operação da polícia de órgãos de fiscalização em Vista Alegre do Abunã um distrito de Porto Velho em Rondônia movimentação das autoridades por lá é monitorada pelos madeireiros por rádio assim que percebem a presença do ICMBio da polícia federal tipo de fiscalização os madeireiros abandonam a carga onde estiverem aqui deixaram a carreta para trás e fugiram com o caminhão logo adiante os fiscais encontraram mais dois caminhões abandonados mata adentro carregados com madeira ilegal com árvores centenárias todos os veículos foram inutilizados para que os madeireiros não conseguissem recuperar a carga ricardo stop júnior foi preso este ano mas as operações de busca e apreensão contra ele e os sócios continuam no interior do estado do amazônia outra região em que o grupo atuou e que ainda é ocupada e visitada por pessoas ligadas ao médico parte da área onde há rios e cachoeiras foi transformada na floresta nacional do Ikiri em 2008 mas ricardo stop ainda resolveu enfrentar a união pedindo uma indenização de 100 milhões de reais porque afirmou que ele seria o dono das terras o processo foi suspenso pela justiça os fiscais foram até lá reestabelecer a posse da floresta e voltaram a instalar a placa que é insistentemente arrancada pelos brilheiros nela o aviso é uma área de proteção especial do estado a polícia federal identificou pelo menos 50 integrantes da organização os chefes do grupo como ricardo stop júnior e seus sócios serão indiciados por desmatamento corrupção de servidores públicos lavagem de dinheiro e organização a gente já pediu bloqueio e bloqueamos todas as matrículas fraudadas e vamos pedir a restituição desse patrimônio para a união durante a investigação o coaf o conselho de controle de atividades financeiras informou que os chefes da organização e pessoas ligadas a eles tiveram movimentação suspeita de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais ricardo stop ganhou grilando terras e desmatando florestas enquanto usava a imagem de empresário preocupado com o meio ambiente para atrair investidores do Brasil e do mundo em nota ao fantástico a defesa de ricardo stop júnior disse que o médico é absolutamente inocente que perícias técnicas e contábeis vão esclarecer todas as acusações e que a prisão de stop júnior é desnecessária já que ele é réu primário sem antecedentes criminais nossa equipe esteve nos endereços de Sâmara de Faria Silva a oficial de cartório afastada mas não conseguiu contato com ela o INCRA declarou também por nota que presta apoio total à justiça que passou a encaminhar os títulos de terra duvidosos para análise de órgãos como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal e que está investigando a conduta dos servidores envolvidos já as empresas MOSS e VERRA declararam que ao tomar conhecimento dos fatos encerraram suas relações comerciais com as partes investigadas A seguir apresentadores prestam reverência ao maior de todos o que eu aprendi com o Silvio prestar atenção nas pessoas e o depoimento exclusivo de Fausto Silva o único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos ele deixa uma marca e também um ensinamento um legado muito mais do que isso pela vida que ele teve morreu hoje o ator Alain Delon um dos maiores ícones do cinema francês para quem já foi o homem mais bonito do mundo ver o corpo decair com os anos foi uma experiência traumática era o que Alain Delon dizia quando se queixava da sua última fase de vida o ator que seduziu o coração de milhões de fãs de cinema morreu aos 88 anos no seu sítio a duas horas de Paris estava com problemas de saúde desde que sofreu um derrame cerebral em 2019 Alain Delon nasceu nos arredores de Paris em 1935 e foi para o orfanato aos quatro anos após o divórcio dos pais foi expulso várias vezes antes de se juntar aos fuzileiros navais aos 17 anos e servir na então Indochina governada pela França de volta ao seu país na metade dos anos 50 trabalhou como carregador no mercado de alimentos de Paris também em Pigalle bairro da prostituição e nos cafés da área boêmia de Saint-Germain de Pré a sua beleza atraiu a atenção de um caçador de talentos que o levou para um teste no cinema os primeiros filmes o ajudaram a ser notado por René Clemant que em 1960 deu a Alain Delon o papel de sua vida o jovem Tom Ripley em O Sol por testemunha passou muito tempo trabalhando na Itália em filmes inesquecíveis como Rocco e os seus irmãos em O Leopardo o beijo com Cláudia Cardinali entrou para a história do cinema na vida pessoal viveu uma paixão avassaladora por Romy Schneider que conheceu num set de filmagem e com quem rodaria a piscina e o assalto O seu último trabalho com um toque autodepreciativo foi um zombeteiro Júlio César em Asterix nas Olimpíadas e a sua última grande aparição pública a palma de ouro pela carreira no festival de cinema de Cannes em maio de 2019 Alan Delon que viveu várias crises de depressão fez um cemitério para os 40 cães que teve ele que conquistou as mulheres mais lindas do cinema manifestou o desejo de ser enterrado com o seu último cachorro o filme Oeste outra vez venceu o prêmio de melhor longa metragem do festival de cinema de gramado que terminou ontem nove dias para celebrar a arte nas telas participaram dessa edição do festival filmes feitos de norte a sul do Brasil mostrando a diversidade do cinema nacional 45 disputaram os tão cobiçados quiquitos o filme do canal Brasil Oeste Outra Vez de Érico Rassi foi escolhido o melhor longa brasileiro Estômago dois o poderoso chefe recebeu o maior número de estatuetas cinco quiquitos entre eles o de melhor filme do júri popular melhor ator e melhor roteiro No festival Dira Paz estreou como diretora o longa Pazárgada da Globofilmes conquistou o quiquito de melhor desenho de som Tô Ele é um ótimo mateiro Quem também se encontrou com o público foi o elenco do Clube das Mulheres de Negócios de Ana Muilaerte O longa também da Globofilmes levou o prêmio especial do júri Esse é um filme muito provocativo ele entra em várias questões de gênero, de classe e no resumo da ópera de poder O cineasta gaúcho Jorge Furtado foi homenageado pelos 40 anos de carreira A produção da Globofilmes e Canal Brasil Cidade Campo conquistou o quiquito de melhor atriz com Fernanda Viana O original Globoplay Barba Ensopada de Sangue foi premiado com a melhor montagem A edição do festival homenageou pelo conjunto da obra Vera Fischer com o troféu Cidade de Gramado e Matheus Nastergeile com o Oscarito Eu faço teatro, eu amo Eu faço bastante TV, amo Mas eu, as minhas fichas mais bonitas eu apostei no cinema Na cerimônia de premiação, Silvio Santos foi lembrado pelo legado de inspiração e de transformação da comunicação no Brasil E aos 94 anos, a atriz Fernanda Montenegro fez uma apresentação hoje para mais de 15 mil pessoas no Parque Ibirapuera em São Paulo O maior público da carreira dela no teatro Parque Ibirapuera, cartão postal de São Paulo com movimentação atípica até para domingo A idade que ela tem, com essa inteligência, com toda essa desenvoltura dela, é uma mulher maravilhosa Eu gosto muito do trabalho dela, principalmente por Central do Brasil, que é um filme que eu acho muito lindo E desde que eu soube por ela que ia ter essa apresentação dela, eu quis vir Às 7h35 da noite, o motivo de tanta mobilização apareceu em cena Conversamos com a atriz antes do espetáculo Aos 94 anos, Fernanda Montenegro começa brincando que tem medo das perguntas As perguntas sempre são mais fáceis do que as respostas Ai, eu não sei Eu acho Mas faz questão de me deixar à vontade Você me chama de você? Tá bom Imagina A atriz apresentou neste domingo uma seleção de textos da pensadora francesa Simone de Beauvoir A escritora e filósofa é notória por sua defesa da emancipação da mulher Eu não estaria hoje, assim, esperando dar conta do Ibirapuera Se esse fenômeno, dessa estrutura feminista, intelectual, existencial Da Simone não estivesse na hora certa Neste momento, dentro deste nosso país A apresentação deste domingo no Ibirapuera é especial pela proposta É um espetáculo gratuito e para duas plateias A primeira lá dentro, cerca de 800 espectadores E com essa mega projeção, o espetáculo vem também para quem ficou do lado de fora, no gramado Cerca de 15 mil pessoas A liberdade do homem na sua relação com o mundo Não tem música, não tem show, não tem dança É a palavra, entendeu? É um desafio, é Mas é uma vida intensa ainda Nesse meu pedaço de vida Ao final da peça, a surpresa O palco se abriu para que atriz e público pudessem se apreciar Longos minutos de aplausos intensos Os olhos já não são bons Os ouvidos já não são tão bons Todo o sistema motor também já não está tão bem Mas ainda está sujeito e verbo e predicado Está inteirinho aqui dentro Enquanto isso aqui estiver funcionando E eu tiver alguma possibilidade de me expressar De que maneira for Vão me aguentar Vão me aguentar Porque é impossível parar Não dá para parar É uma vocação, entendeu? A gente agradece Viva Fernanda Montenegro E agora a gente vai voltar a falar sobre o Silvio Santos O rádio onde ele começou Também foi a escola De outro grande apresentador brasileiro Fausto Silva O Faustão E em entrevista a repórter Renata Ceribelli Faustão disse que Silvio é o único e verdadeiro rei da televisão O Fausto nos recebeu nessa tarde de domingo Em sua casa Porque ele também, como o Brasil inteiro Está bastante sensibilizado com a morte do Silvio Santos Qual que era a sua relação com ele, Fausto? É claro que todo mundo está consternado E por mais que ele tivesse 93 anos Ele esbanjava energia, vitalidade E isso realmente comove a todo mundo O cara que popularizou a televisão Agora no meu caso, especificamente O primeiro cara que tentou me contratar Eu estava começando no Perdidos da Noite Perdidos da Noite Piores momentos Número 1, versículo 5 E ele me tentou que eu fosse trabalhar lá na SBT De segunda a sexta Das três às seis da tarde E aí eu vi que já estava no lucro perdido Já não podia, com os compromissos com anunciantes Não deu certo Depois, em 1986 Tentou me contratar para ser narrador da Copa do Mundo E na verdade, o que eu acho É que ele deixou uma marca Que essa marca é eterna Então, assim como Ayrton Senna, Pelé, Roberto Carlos O único e verdadeiro rei da TV Chama-se Silvio Santos O maior monstro sagrado da história da televisão Nesse particular do programa de auditório Seja pela gargaleada Sejam pelos trejeitos com a mão Seja pela voz Pela dicção perfeita Estou falando de Silvio Santos Que tipo de característica você acha que você herdou dele? Eu acho que o ponto em comum é que os dois vieram do rádio E o que você trouxe do rádio que o Silvio Santos também trouxe? É a flexibilidade, o jogo de cintura O rádio você mexe com a cabeça das pessoas O improviso? O improviso é isso aí Assim como o chacrinha também veio do rádio E o que significa essa perda pra gente? Ele deixa uma marca e também um ensinamento Um legado, muito mais do que isso Pela vida que ele teve As dificuldades que ele teve Eu não tive esse tipo de problema Estudei em bons colégios Eu pude fazer faculdade A dele não Um cara com 14 anos Vendendo caneta Sofrendo todos os tipos de preconceito Varando uma guerra Que os preconceitos eram grandes Contra judeus Ele passou por tudo Fausto diz que está muito bem de saúde E desmente que estava internado No mesmo hospital Onde Silvio passou seus últimos dias Na verdade só foi hospitalizado duas vezes Foi no transplante do coração E no transplante do rim O transplante do coração Foi um ano atrás 27 de agosto Em fevereiro deste ano Ele foi internado mais uma vez Para um transplante de rim Você vai duas vezes por semana fazer diário? Diário sim Então os caras acham que eu fico hospitalizado direto Não Já faz uns 5 anos Eu vou lá duas vezes por semana Para fazer diário sim Que é o aparelho que filtra Toda a questão do rim Eu sabia da situação do Silvio Que era grave Todo como a família sabia Você chegou a visitá-lo lá? Não porque eu não queria incomodá-lo Até porque Quando a pessoa está hospitalizado Assim como eu não quis que ninguém me visitasse Você não quer ficar com a gente fazendo Já tem família grande Meus filhos quando eu vou lá Fazer uma chacrinha lá dentro Então No caso do Silvio Eu estava sabendo E queria ter o respeito Por ele E a morte dele Assim Bate de um jeito Mais forte em você Por exemplo Que passou por problemas de saúde Sérios E aproveitando Como é que está a tua saúde, Fausto? É curioso, Renata Porque na verdade Eu nunca fumei Nada Nunca bebi Não bebo nem licor A vida é nem cerveja Nada Nunca usei droga E eu caí na malha fina E tive que fazer transplante de De coração De coração Mas você está ótimo Estou no coração Estou agora O que acontece? Estou com o coração De um atleta de 35 anos Agora tenho que cuidar Da lanternagem Da funilaria E do resto Da parte de física mesmo De fazer fisioterapia Fazer a ginástica Isso é fundamental Fausto Você falou muito pouco Sobre o seu transplante Sobre a sua saúde No último ano Depois que você fez o transplante A gente se sente mais vulnerável? Não Ao contrário Você recebe uma benção dessas Você fala assim Pô Se eu mereci voltar E estou me sentindo Muito melhor do que antes Eu tenho uma responsabilidade E te chateia Quando vem essas notícias Ah, ele está internado Ah, não Eu nem vejo também Não vou ficar pendurado nisso É, sempre vem Então tem que ter Ou se acostumar Ou não entrar nessa fantasia Uma frase que eu inventei outro dia Que é É muito Instagram E pouco trabalho no amanhã Faustão e seus bordões É, mais um Mais um, né? Fica em casa A cabeça vazia Tem que fazer alguma coisa Você pretende voltar A trabalhar? É, tem muita gente Que ainda tem saudade Deve ser a família Que é grande Ou as famílias do Brasil, né? Porque o domingo O domingo virou o domingo da família A partir do Silvio Santos E com você dando sequência, né? Foi assim E foi um dia muito valorizado na televisão Até hoje, né? E aí tem um monte de gente nova E de competência aí, ó Luciano Huck Que é meu amigo Marcos Mion também O próprio Rodrigo Faro Então tem um monte de gente aí Cada um tem um estilo Você tá diminuindo o seu ritmo É, dá uma parada um pouco Você fala Poxa, mas Perdi tempo com tanta besteira Tem que ter paciência Resiliência E eu venho de duas perdas Além do Silvio A do Cassolinha também Foi uma figura extraordinária Aos 86 anos Que veio pro mundo Pra ser não só competente Como músico extraordinário Carlos Tony Bennett Monstros sagrados do mundo inteiro As irmãs Dietrich Da Alemanha Enfim O rei Charles Mas são duas figuras Que vieram pra cá Pra trazer alegria O Silvio veio pra Uma missão Trazer alegria Primeiro Depois Empreendedorismo Quantos empregos o Silvio não deu Quantos profissionais Não foram formados Por ele Bom, o céu deve estar uma festa Boa, nossa senhora Jô Recentemente É uma pena Porque Nós estamos perdendo artistas Extraordinários Tarcísio Meira Meu amigo Fantástico Viena Fora Hebe Camargo Naíbe Belo Desi Gonçalves Lolita Rodrigues Então Isso é bom Que as Essas novas gerações Conheçam um pouco Desse passado Você não pega Aqueles palitó velhos Que ele tem Da época do Camelo Que ele tem Aquelas da Pela A Dona Iris mudou Todo o guarda roupa dele Você soube não Ela numera tudo agora Camisa 1 Calça 1 Por isso que tá agora tudo Meia tudo de acordo É Outra categoria Ele entrou em campo Ele entrou em campo Do jogo da vida Fez gol Ganhou Perdeu Empatou Mas ele foi ativo O tempo todo E essa vida É eterna Na cabeça Na memória De todo mundo É eterna mesmo E muito bom Te ver bem assim Fausto Beijo enorme E além do Faustão Silvio Santos Inspirou Muitos outros Apresentadores De programas De auditório Um exemplo De como dialogar Com o público Encontrar um apresentador De programa de auditório No Brasil Que não tenha se inspirado E sonhado Em ser um dia O Silvio Santos O que eu aprendi Com o Silvio Não ter vergonha Tem que prestar atenção Nas pessoas E alegria de estar ali A alegria de fazer A alegria de ser Silvio Santos De ver as pessoas Se divertindo Não ter medo de errar Brincar consigo mesmo Sim ou não? Sim! A fórmula do programa Que Silvio Santos Ajudou a perpetuar Com plateia Música Competições Brincadeiras Pode parecer simples Mas o carisma E alguns detalhes Na maneira de conduzir A apresentação Fizeram toda a diferença E fizeram escola Vamos abrir as portas Da esperança Era o cara que Entendia as diversidades Desse país Silvio é o cara Que deu voz Que reconheceu as vozes E deixou as pessoas falarem E se conectou a elas Boa tarde Estamos chegando Este é o Caldeirão Eu sou uma coxa de retalhas Eu tenho o Silvio Santos Eu tenho o Fausto Silva Eu tenho o Gugu Liberato Eu tenho Acho que os grandes comunicadores Estão ali claramente Nos recortes do Domingão hoje E tem muito O Silvio Santos Obviamente Domingo Domingo É dia de festa O Gugu Liberato Foi o primeiro nome Cogitado para ser O sucessor do Silvio Trabalharam 28 anos Juntos no SBT E ele começou Como assistente De produção Do programa Domingo no Parque Apresentado Por Silvio Santos Por falar Quem substituiu O Gugu Foi Celso Portioli Que também Foi uma descoberta Do Silvio Segura esse menino Penou a brava anel Doutor O ator E apresentador Da TV Record Rodrigo Faro Vai levar a história De Silvio Santos Ao cinema Gabinete do governador Quem está falando É Silvio Santos Eu sou a Hebe O que foi? Todos pensam Que atroate Quando eu ligo O Rodrigo Faro Tinha uma relação De muito carinho Com o Silvio Santos Desde sempre Desde quando ele tinha Oito anos de idade E pra fazer esse filme Quando ele recebeu O convite De interpretar O Silvio Santos No cinema A primeira coisa Que ele fez Foi pedir autorização Exatamente Fui pedir a benção Pro Silvio Porque É o maior desafio Profissional da minha carreira Assim sabe Disparado E eu não ia fazer Eu estava decidido A não fazer Aí eu pensei Poxa Eu vou Eu vou perguntar Pra ele O que ele pensa Gente Eu estou aqui Com o Silvio Santos Nesse vídeo inédito Uma lembrança Desse momento No Camarim de Silvio Eu queria Pedir a sua permissão E queria saber O que você acha O que você acha disso Querido Eu acho que Você foi bem escolhido Porque você é um apresentador De programa de TV Tem Tem Um bom talento Artístico Eu acho que O filme Se tiver Uma boa narrativa Não vai ser um filme De boa bilheteria Estou bem escolhido Estou bem escolhido Titãs aqui No programa Livre de hoje Silvio Santos Também inspirou Outros apresentadores Como Serginho Groisman Semana que vem E Marcos Mion Que levava Para dentro de casa O que aprendia Com o apresentador Enquanto alguns pais Brincam de jogar futebol Eu brincava De mágico Silvio Santos Eu pegava Os bonecos deles Os brinquedos Colocava numa cartola Esse é o nível De presença Do Silvio Santos Na minha vida Era brincadeira Minha com os meus filhos Com o amor está no ar Com o amor está no ar Silvio também fez escola Na própria família Hoje o comando Do programa Silvio Santos Está com a filha dele Patrícia Bravanel Ela assumiu o programa Em 2021 Desde que o pai Foi afastado Das gravações Por causa Da pandemia A gente vai ter ali O legado Do Silvio Santos Materializado na filha dele No horário Que era dele No programa Silvio Santos Que eu acho importante O Silvio foi o homem Que através da televisão Criou o hábito Da família brasileira Sentar no sofá E se reunir aos domingos Então Somos gratos a ele Quando você encontra Todo mundo na tua casa Tua sogra Teu genro Teu filho A namorada A gente tem muito De Silvio Santos ali A gente adora Lembrar Vê e revê E por isso Vai ter mais No próximo bloco Mas antes O podcast do Fantástico Traz uma edição especial Em homenagem A Silvio Santos Com trechos inéditos Das entrevistas exclusivas Com o ator Tiago Abravanel E com o apresentador Fausto Silva Ouça em g1.com.br Barra Fantástico Ou no seu aplicativo De áudio preferido Salve galera Do YouTube Beleza Até a toa Bem vindo No canal Galera Falar um pouco Aí do glorioso A internet Reage Goleada Sobre o Flamengo Pelo Brasileirão Galera Falando aí Esse ano É inevitável Um confronto direto No campeonato brasileiro Botafogo Venceu o Flamengo 4x1 No Newton Santos Galera Apesar De um primeiro Tempo Truncado E até melhor Para os Flamenguistas O Botafogo Dominou a segunda etapa E ampliou Gol no rival Vitória Para garantir A liderança Isolada Do campeonato Galera Os botafoguenses Enchiram aí A internet De comentários Lá no Instagram Né galera Igual o Papos Esse ano É inevitável Ninguém tira o tiro Do Botafogo E aí Por mim Botafogo Já pode ser campeão Compreiro Já o Leite Tipo Botafogo De Arthur Jorge Pratico Tal do futebol Central do Botafogo Um baile Um passeio Domínio total Do Botafogo De futebol E regata Galera Realmente O Botafogo Dominou A partida Galera Dá até Para ampliar Essa goleada Aí Mas só Que o campeonato São de 38 Empordada Também Né galera Falta muito chão Aí Mas se bota Para continuar Com esse ritmo Creio Que dá Para brigar Até o final E deixa Sua opinião Aí galera Torcedor do Fogão Deixa já Sua opinião Sobre essa Goleada Em cima Do Flamengo Seu maior Rival Aqui No Rio De Janeiro Beleza galera Ficando por aqui Até a próxima E fui